E hoje uma receitinha super fácil e rápida de ervilha torta com ovos poché Então vamos começar aqui limpando a nossa ervilha A gente corta a pontinha dela e puxa aqui pra tirar esse fiozinho dela Alguns vão sair pouquinho porque ela já tá limpa Não tem muita sujeira, ó Eu já cortei o outro lado Agora eu vou cortar essas ervilhas Assim, três Um pouco de bacon cortado em cubinhas Tô usando um pedacinho, não muito grande Só pra dar um gostinho Aqui estão os ingredientes pra nossa receitinha Aqui eu tenho 200 gramas de ervilha torta Que eu mostrei pra vocês como eu limpei e cortei Aqui eu tenho duas colheres de sopa de bacon picadinho Pimenta do reino a gosto Salsinha a gosto Duas colheres de sopa de cebola picadinha Três ovos E o azeite que nós vamos colocar depois que fritar o bacon Então vamos lá o passo a passo A gente prefira fazer essa receita numa frigideira com tampa Tá? Pra gente abafar depois os ovos Então eu vou colocar o bacon Vou colocar um pouco de azeite Vou deixar esse bacon fritar bem Ficar bem douradinho Soltar toda a gordura do bacon Agora que o nosso bacon já tá bem fritinho Vou acrescentar a cebola E agora eu vou acrescentar a ervilha Diminui o fogo E vamos acrescentar um pouquinho de sal E um pouquinho de pimenta do reino Agora eu vou acrescentar 120 ml de água Provo sal E agora vamos acrescentar os ovos Agora vamos acrescentar um pouquinho mais de sal Em cima dos ovos Mais um pouquinho de pimenta do reino E vamos colocar no fogo baixo E tampar Pra gema ficar mole Eu deixei 5 minutos O ovo tá com a gema molinha Eu gosto assim Vamos desligar E acrescentar um pouquinho de salsinha E tá aí um prato super nutritivo e gostoso Ervilha torta com ovos poché Se vocês gostaram Deixe aí o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho para receber novas receitas E não esqueçam gente De compartilhar Isso ajuda muito o meu canal Deixa também seu comentário aí Qual a receita que você quer que eu faça Tá bom Beijo, tchau, beijo, tchau Até a próxima Maravilhoso, gente Façam aí Ficou uma delícia E aí